Chimara sim E tá doendo Tô sofrendo Minha mão já me alegou Oh baby Me atende É que vontade Acabem sendo lá na parede Oh baby Me atende É que vontade Acabem sendo lá na parede Oh Acorde o sinal Desde o seu lugar Acorde o sinal Desde o seu lugar Quero que eu Ir com o Quando me lutar Acorde o sinal Deixe o seu lugar Acorde o sinal Deixe o seu lugar Quero que eu Ir com o Quando me lutar Vem com a gente Arroba esse nome Vem com a gente Coração de sincero É só bebida quente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Amor e raiva Andam lá Sobrando Porta Refragos e glápios Vem com a gente 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 Ai que vontade Que me dá pra Eu sei o lugar Na parede Ai que vontade Oh bebe Me atende Ai que vontade Que me dá pra Eu sei o lugar Na parede Agora o sinal Deixe o seu leitão Agora o sinal Deixe o seu leitão É o meu risco Tô vivo pra ela Agora o sinal Deixe o seu leitão Agora o sinal Deixe o seu leitão É o meu risco Quando eu vivo pra ela Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Vem com a gente Vem com a gente Valeu, minha gente Obrigado, minha amiga Só entendo pra vocês O maior é que dá É hit Quero ouvir todo mundo cantando Até a próxima